Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de 2K23 e hoje iremos criar a build do Allen Iverson. A build que eu dei uma pesquisada e encontrei os atributos certos. Vou te mostrar o que você tem que fazer e é uma build boa, pelo que já vi algumas pessoas comentando, inclusive nos fóruns da própria 2K. Então fica aí que eu te mostro agora. Então vamos lá, mano. Para criar a build do Allen Iverson é teoricamente simples, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, Position, Shooting Guard, tá? Você pode portar para o PG, mas vai da sua necessidade, vai de como você quer jogar aí, tá? SG já fica o meu build bem equilibrado, certo? Então vamos lá. Tamanho aqui, né? Tamanho não, altura, né? Tamanho é engraçado. 6-1, certo? O peso, vocês vão colocar 165 libras. Peso mínimo, né? Não passa disso. Wingspan, 6-6. E aqui vocês podem colocar Compact. Ou Solid, para o shape não influencia tanto assim nos stats, né? Mas é estilo de jogo mesmo. Então vou colocar Compact aqui, que é como eu descobri na build, ok? Finishing, vocês vão colocar 70. 70 aqui, certo? Driving Layup, 92. Driving Dunk, 70. Sim, o Alien Airverson consegue enterrar, mesmo com a altura. Stand Dunk e Post Control, vocês não vão mexer. Mid Range, coloco 80. 80, aqui 80. 3-Point, 79, certo? 3-Throw, 55. Eu já estava, né? Não sei por que eu fui mexer. Peso Curves, 70. Ball Handle, 92. Opa, passou 1. E velocidade com a bola, 96, certo? Interior Defense, vocês não vão mexer. Perímetro, Defesa, a gente precisa colocar 80. Opa, passei. Steel, 80 também. Eu estou com a colinha aqui para não esquecer. Block, não vai mexer. E também, Rebote Ofensivo, não, tá? Rebote Defensivo, vocês vão colocar 35. E aqui, o que a gente começa a brincar? Velocidade, 93. Passou 1. Aceleração, 87. Certo? Vertical aqui, aliás, Strength, né? 47. Vertical, 63. E Stamina, 88. Certo? Primary Takeover. Primary Takeover, vocês vão colocar Slasher. E o segundo, Shot Creator. E aí, a gente tem a build do Allen Iverson. Como vocês podem ver, é um Inside Dark Shot Creator. Shades of Allen Iverson. Tyrese Maxey e Donovan Mitchell. Ó, por exemplo, vou dar Test Build aqui. Vou colocar 99. Aí, aqui. Fearless Finisher, para contato. Masher, no Bronze. Vocês podem colocar Giant Slayer, no Gold. Protouch aqui, pode ser até no Hoff. Slider Finisher. Opa, Protouch no Gold. Slider Finisher no Gold. Certo? Sobrou uma? Limitless Takeoff. Para arremesso. Catch and Shoot, no Prata. Volume Shoot. Volume Shooter. Eu vi que não está ativando tanto, mas acho que é uma bad até legal. Então, coloca no Prata. Corner Special, ali. Vocês podem colocar no Prata, também. Guard Up, no Ouro. Tá? Space Creator. Vocês podem colocar até aqui, para testar, para ver se ela está ativando ou não. Mas, se vocês não quiserem, vocês podem aí, colocar outras bads, tá? Mas vamos colocar aqui, sobrou 3 pontos. Vai sobrar 1. Deixa eu ver aqui. A gente coloca o que aqui? Vamos pensar aqui. É, vamos colocar Green Machine, para testar, né? Às vezes, a bad está boa. Uncle Breaker, no Ouro. Clamp Breaker, no Ouro. Também. Handles for Days. Vai colocar Hyper Drive, no Prata. Vocês podem colocar Killer Combos, aqui, né? Também pode colocar no... Ah, tá. Esquecendo o Quick First Step, né? First Step Hall da Fama. Vai esse Grip, no Ouro, para você não perder bola. Unpluckable, também. Pode deixar a Bronze. Vocês podem trocar aqui, ó. Deixar no Ouro, essas duas. E pegar a Unpluckable, Prata. Que é ser uma bad boa. Ou aqui. E vocês colocam Killer Combos, certo? São recomendações de Bad. Vocês podem testar isso. E ver se elas realmente estão boas, tá? Ankle Braces, aqui. Pode colocar no Prata. Interceptor, no Prata. Clamps, aqui, no Bronze, né? Challenger, no Prata. Vocês podem colocar, também, Menace, aí, para testar. E está sobrando Bad, ainda, na verdade, né? Pick and Dodge, eu vi que está bem importante ter. Porque você fica muito parado. Caindo muito em Screen. E está tendo muita falta de Fake Screen. Então, às vezes, o Pick and Dodge te ajuda a você se livrar um pouco. E arremessar mais equilibrado. Certo? Essas são as recomendações, aí, de Bad. De chute, vocês podem escolher, aí. É o chute mais equilibrado do jogo, até agora. Que é o do Kobe. Eu não sei se ele está aqui. Não está aqui. Mas, como não está aqui. Vocês podem usar, ou do James Harden. Que está muito bom, também. Ou do Stephen Curry. Ou, se não, do Lamelo. Vocês podem testar, aí. Beleza? Então, esse daqui foi o vídeo. Montando a build do Alien Iverson, aí, no 2K23. Caso você tenha gostado desse vídeo, clique aí no like. Se inscreva neste canal, caso você não esteja inscrito. E ative o sininho, aí, para receber todas as notificações, aqui, deste canal. Lembrando que, minhas redes sociais estão todas, aí, na descrição. E o meu canal da Twitch, também, está aí, abaixo. Para você que quer me acompanhar, aí, de forma diária. Vendo as minhas gameplays. Mostrando dicas, lá, do parque. Montagem de builds. Muita gameplay. Então, me siga, lá, na Twitch, também. Que as lives são diárias. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui.